Vamos, Yuffie. Yuffie medicada. Passou antibiótico e a injeção. E a comida, né? A latinha. Boa, Yuffie. Tentar segurar no estômago, né? Pode comer tudo. Fala, galera. Aqui quem tá falando é o Brancoala. Já chega dando um like no vídeo. Mas o que a gente tá indo fazer agora não é motivo de muito like. Né, Claudete? É. Estamos indo levar a Yuffie no veterinário porque ela tá com muita diarreia. E a gente tá preocupado. Ela tá ali atrás, ó. Ela já tá ali na caixinha de transporte. Bem segura. A gente tá indo bem devagarinho até chegar no veterinário agora e ver o que ele fala. A gente já deu... Qual é o nome do remédio que você tava dando, Claudete? Aquela pasta? Não sei, mas eu já dei o remédio que ela já tomou outra vez. E não adiantou, né? O tratamento não adiantou, não. A gente deu o mesmo remédio que a veterinária recomendou da outra vez que é uma pasta que coloca na boca e não tá adiantando. Ela já tá na terceira dose desse remédio. E não adiantou. A diarreia continua. Então a gente tá levando ela de novo. A Minnie é a única que não tá doente. A Minnie é a única, né? Da casa. Até você, né? Porque a mãe tá com dor de cabeça. Você tá um pouco... Eu tô com febre. O Marcos tá com... O Marcos tá com o quê, Marcos? Hum... Com nada. Não. Não, com jiu-jitsu. Com jiu-jitsu. O Marcos tá com jiu-jitsu. É que depois talvez... Tripa solta também. Todo mundo ficou ruim lá em casa. Primeiro fui eu. Depois... Quem foi? Depois foi a... A Laura ou a Yuffie? Não, depois foi a Yuffie. A Yuffie, na sequência a Laura. Na sequência a Laura, depois o Marcos e a Cláudia é a única que tá se salvando. É, eu tô me salvando. A Minnie, né? A Minnie que tá 100%. A gente tá chegando? Eu tô meio assim, não sei. Só com um pouco de dor no corpo. Mas isso aí é de atividade física. Tô exausta. Possível. A Laura tá muito lutadora e esportiva. Vamos, Yuffie. Pera aí, Yuffie, nem empurra. Aí. Aí, desculpa. Vem, Yuffie. Pula. 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 Ah, meu Deus do céu. Pula. 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 Chegamos no veterinário. A primeira coisa que eles fazem sempre quando a Yuffie vem, não é a Yuffie todos os cachorros, né? É pesar pra ver se mudou o peso, se engordou, se emagreceu. Isso pra filhote é muito útil, né, Claudete? É claro, eles pesam, porque também se depois tiver que recomendar alguma medicação, eles já sabem o peso dela. Ah, é verdade. E a medicação é equivalente ao peso também. Boa. O que que você achou disso, Laura? Legal. Legal. Quer se pesar, Laura? É. Quanto você tem, ó? Quarenta e cinco. Uau. Sabe o quanto é isso? Sim. Vamos olhar. Quanto que é quarenta e cinco libras, Claudete? Uns vinte e um quilo. Vinte e um? Dois. No máximo. Vou perguntar pro Google. Eu acho que é isso. Vamos ver se você acertou. Três, dois, um. Quase quarenta e cinco libras são, aproximadamente, vinte quilos. O que você tá fazendo, Marcos? Ah, trouxe o relógio? É. É. Aquele que tem game? É. É. Game de matemática? O que é isso? É... Even number. Eu quase quebrei um recorde de dia um minuto. Acabei de quebrar um recorde de dia um minuto. Um minuto? É, um minuto. Restart. Boa. Aí a filha sabe até por onde vem, ó. A veterinária. Ai, ninguém muda. Não les des sais. Não te dá, tem. Ah, pula. Puta. Não genitamente? Tem nosso cavalo. Basta, né? Falta ela. Alguém, aquilo? Cada um caipão que faz ele cair? Ou se ela estiver diverso e chega em casa. Quando joga e chega em casa? Eu estou com a diarreia agora, é o terceiro dia. Você tem acidentes na casa? Você está poupando na casa? Sim. Poupando na casa, às vezes. Pazinha. Vai ser uma proeza agora, né? Pazinha. O quê? Pazinha. Isso que eu falei, empresta essa pazinha, como vai pegar um cocô líquido com essa pazinha? Eu vou pôr a pazinha bem embaixo, bem na hora. Vem, Ufi. Vai, Ufi. Vem, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Nossa, foi eu falar, entrou uma nuvem. Acabou o brilho. Ufi medicada. Ufi tomou uma injeção também. Essa injeção que ela tomou, que vocês viram, foi pro vômito. Pra cortar, pelo menos hoje, o vômito dela, pra ela conseguir comer à noite. E segurar também um pouco os remédios que ela vai estar tomando. Ela passou antibiótico, passou o creme de novo pra ela continuar tomando pra diarreia. E passou. E a injeção. Ah, e a comida, né? A latinha. E latinhas de comida pra diarreia também. Só que ela não pode colocar nada no estômago, nem remédio, nem comida. Até passar pelo menos duas horas depois dessa injeção que ela tomou. Que assim ela não vomita, né? E agora a Laura está sozinha, né, Laura? Por que você está sozinha? Ficou matando no jiu-jitsu. Acertou. Então agora a gente está indo pra casa deixar a Ufi e pegar o Marcos no jiu-jitsu. Porque uma amiga passou aqui no veterinário pra pegar o Marcos pra levar ele pro jiu-jitsu. Porque não ia dar tempo pra gente levar. Não é mesmo, Claudete? Pois é. Aí a Cláudia já trouxe o kimono no carro. Eu ia falar o kimono que eu tô de kimono. É. Trouxe o kimono do Marcos no carro. E já trocou ele no carro mesmo. E ele foi direto. E agora a gente vai lá. Let's bora. Ele nem ia fazer jiu-jitsu hoje. Foi a nossa amiga que deu a ideia de falar, quer que eu levo? Aí você só busca. Porque o tempo da consulta não ia dar tempo de terminar. Levar a Ufi pra casa. E ia sair em cima da hora. Exatamente. E aí deu certinho. Ela veio, buscou. E ele não perdeu a aula. Deu fazer aula? A gente quer fazer aula dele. E vamos. 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 Você vai falar que você tem um prazer. Lembrar que você tenha um traajo. Never, prez o papel. Puxa. Puxa. E aí, gente. Aqui já ta O Marcos na luta. No. 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 bom trabalho Antônio Luca, bom trabalho muito bom e aí Marcos cansado? mas saiu bastante luta né o que foi, caiu a faixa? a camisa saiu pra fora tu viu a batalha? eu vi, foi muito legal foi Marcos vs Ervo eu não fui no Jiu Jitsu não, ela não foi no Jiu Jitsu o que aconteceu hoje né Laura porque ta resfriadinha aqui mãe pode o que? bebe melhor ela ta achando que é comida? mas é comida né, é uma pastinha ela já deitou vem, o que você sabe que vai tomar remédio? tem uma vergonha ai que coisa horrorosa que coisa horrorosa meu Deus do céu gostosa ai Ufi? tadinha, eu queria a opinião dela deve ser horrível eita saiu um pouco nossa tem na boca dela aqui pera ai Ufi aqui parece um cimento como um cimento? é dura a pasta? sei lá, o negócio gruda na língua dela de um jeito que ela fica lambendo mil vezes tadinho ai pegajoso ai ta na língua dela mesmo é ó, fica parecendo um cimento, para de lamber o beijo vem aqui deve ta no céu da boca não foge aí Ufi vem cá pra limpar a boca a pasta é para diarreia e a comida também né é para reforçar são dois para diarreia que ela vai tomar agora e esse daqui é um antibiótico é mais gostoso, olha mistura com carninha ah, já faz um dois em um ai daqui ela come melhor só no truque né Ufi ai gostoso 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 melhorou né Ufi o sabor ai falta só a comida é isso ai a veterinária recomendou dar só essa comida não misturar com nada mesmo ai pouca quantidade né até o intestino dela normalizar eu acho que esta até bom já para evitar de vomitar né é uma colher de sopa né daqui uma colher de chá como se fosse uma colher de chá essa é de chá? é como se fosse né é verdade, mas você colocou o que duas? é na verdade a sobrinha da lata aqui não era muito não ela gostou hein boa que está com apetite né Ufi é, voltou e como ela tomou a injeção para evitar de vomitar acho que agora vai segurar no estômago dela tem que segurar né porque não só a comida mas o remédio também ela está com fome hein se você chegou até aqui para eu ficar sabendo que você assistiu o vídeo até aqui escreve nos comentários agora Yufi no jiu-jitsu se eu ler isso nos comentários eu vou saber que você assistiu até aqui ela está com fome mesmo não posso dar mais boa aí Ufi amanhã aumenta um pouquinho a dose é melhor não abusar que é para tentar segurar no estômago né pode comer tudo é a caminha já está pronta com cobertinha agora só vai faltar fazer o xixizinho da noite e a gente também tem que fazer o xixizinho da noite né Cláudia é banho também banho da noite dente da noite quantas coisas ainda sono da noite está com sono qual é o seu nível de sono Laura o meu 10 o meu zero zero e o seu Marcos o meu 10 o meu zero a mãe está trazendo xarope agora tem que tomar um xaropito hein todo mundo enxaropado né não você já está melhor não está bom não você já tomou eu não tomei tem remédio para todo mundo hoje mãe eu já não tomei graças a Deus é ruim mas é bom né é morango né ele é morango ele é tipo assim ele é docinho mas depois ele dá aquele amargorzinho na garganta mas é bom né e falando em noite boa noite né Laura sim boa noitinha todo mundo semi resfriado eu já sarei eu fui o único que estava resfriado antes eu fiquei ruim resfriado enxaqueca um monte de coisa misturada aí ninguém estava ruim aí eu sarei e agora está todo mundo resfriado menos a mãe né a mãe ficou um pouco agora que eu vi mas passou rápido agora que eu vi a mesa do pai está brancoal só que é é um diferente é um brancoala diferente é porque a brancoala é azul e falando em meia brancoala lembra de entrar lá na nossa loja para ver esta meia aqui ó que é a minha cabeça essa meia não essa é a Laura essa daqui ó meia brancoala amarela e azul tem preto agora também muito legal lá na nossa loja loja.brancala.com né Laura só para não esquecer sim desse detalhe e que recado você tem para dar Laura antes de dormir nenhum ah